Ligação de voto, prazer do nosso povo, tudo tem que ter condição Ou seja dia, seja noite, a noite eu vou torcer Seja em qualquer lugar, sempre eu vou falecer Pode ser um paredão, onde eu vou te verão Hoje eu vou te amorar, mas eu vou te amar, mas eu vou te amar Eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar Eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar Eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar Com a camisa da cor, a cachaça não foi Eu vou te amar, vai começar a festa Lá, 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 lá Eu vou te amar, eu vou te amar Eu vou te amar, eu vou te amar, lá, 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 lá Aplausos 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 O verdadeiro, a divocada, eu sinto a rebostada, o verdadeiro, a divocada, eu sinto a rebostada. Eu sinto a rebostada, torcida rebostada, rebomina a vida, eu gostando de você, sou rebostada. Aê, rebomina a vida, dá mais um pra gente ver. Rebomina a vida, nós gostando de você, sou rebostada. Aê, rebomina a vida, dá mais um pra gente ver. O herói é glorioso, nossa razão de viver, a gigante do Pará, é rebostada, pode crer. O verdadeiro, a divocada, torcida rebostada, o verdadeiro, a dor. Aê, rebomina a vida, dá mais um pra gente ver. Aê, rebomina a vida, dá mais um pra gente ver. Aê, rebomina a vida, dá mais um pra gente ver. Aê, rebomina a vida, dá mais um pra gente ver. Aê, rebomina a vida, dá mais um pra gente ver. Aê, rebomina a vida, dá mais um pra gente ver. Aê, rebomina a vida, dá mais um pra gente ver. Aê, rebomina a vida, dá mais um pra gente ver. Aê, rebomina a vida, dá mais um pra gente ver. Aê, rebomina a vida, dá mais um pra gente ver. Aê, rebomina a vida, dá mais um pra gente ver.